Música Estou aqui ao vivo, bom dia Brasil, direto de São Paulo Espera a galera entrar, estamos aqui no meeting Segundo meeting de nutrição materna e infantil by Andrea Fricks Bom dia Brasil! Fica bom dia, mais animados da nutrição materna e infantil aí gente! Estamos ao vivo aqui para todo o Brasil 300 mil pessoas assistindo vocês gente, isso aqui está melhor que a audiência da Globo Cadê o pessoal que está lá fora? Estamos ao vivo já para todo o Brasil, cadê vocês? Cadê a música DJ? Bom dia Brasil, estamos aqui ao vivo no maior evento de nutrição materna e infantil do Brasil Uhul! E a gente tem um lema, a gente está junto aqui para fazer a diferença nessa geração Vai galera! Vamos fazer a diferença nessa geração? Quem fez o maior seria a nossa mão? Galera, olha o Nordeste! Nordeste! Nordeste arrasa para a nutrição materna e infantil Sudeste, cadê o Sudeste? Uhul! 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 Gente, eu sabia que só tem gente de sucesso, é porque a gente colocou para fazer a inscrição o seguinte, tinha que preencher que é sucesso na vida, não é? Se for sucesso pode vir, fala na gente que é sucesso, não é isso? Hoje a gente vai começar, a gente vai estar começando oficialmente agora o nosso evento Estou entrando aqui ao vivo, peguei todos os aqui de surpresa, mas acho que a galera vai entrar aqui Cadê a Niki da minha equipe? Ah, primeiro lugar do lado do Lucas! Fala Niki! Agora ela vai controlar, a gente vai fazer uma live e a gente vai conversar sobre sucesso Quer saber quem faz sucesso ali mesmo ou não? Eu quero conversar muito com vocês sobre esse assunto, engraçado que quando a gente pensa em fazer uma palestra sobre sucesso, a gente fica meio tímida, até eu sou mais cara de falso, um pouco tímida, porque eu fico pensando assim, gente, vou falar de sucesso e dá uma impressão assim, nossa, eu estou me colocando como uma pessoa de sucesso, depois assim, ah, eles estão indo para o meu evento, acho que eles acham que eu faço sucesso mesmo, não é? Pelo menos lotar, isso aqui a gente está lotando, não é não? Tem gente do Brasil todo aqui, muita gente ainda está chegando e eu estou muito feliz em ter vocês aqui comigo, esse é um projeto que nasceu no coração de Deus, na verdade, é um sonho que Deus sonhou para essa nação, para esse planeta, para essa geração, eu não tenho dúvidas disso e nós todos fazemos parte dessa história, a minha história com a nutrição materno infantil começou com a minha filha, a maioria de vocês conhecem a minha trajetória, mas a história da nutrição materno infantil na vida de vocês provavelmente começou de uma outra maneira e que não é melhor nem pior, é tão linda quanto, porque cuidar da saúde dessa geração, cuidar da saúde das crianças tem tudo a ver com o plano de Deus para a humanidade. Nós podemos fazer tudo, mas se nós perdermos as nossas crianças, nós não teremos sucesso. Se nós perdermos os nossos filhos, nós não teremos sucesso. Não adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a saúde das crianças dessa geração. É por isso que antigamente, se a gente fizesse um evento de nutrição materno infantil, a gente não colocaria 20 pessoas numa sala. As turmas de pós-graduação e nutrição materno infantil que existiam no mercado e algumas que existem no mercado, estão com 20, 25 alunos da turma. E a gente faz uma turma, tem aluno do Acre. A gente faz uma turma, tem um cara lá de Macapá. Como que é o nome do outro lugar que eu falei que eu sou assistindo a casa das sete mulheres? Lá no sul? Farropilha, Tchei! Por que isso? Porque é um evento, é um movimento que traz uma energia positiva, que contagia as pessoas que estão ao nosso redor, que contagia esse sistema todo, que retorna para nós e que faz a gente prosperar. E esse evento, ele não está relacionado a mim nem a vocês, é um plano. É um plano para recuperar, para promover a saúde das próximas gerações. Quem está adoecendo hoje? As crianças. As crianças estão adoecendo e vão adoecer cada vez mais se a gente continuar no ritmo que a gente está do planeta, dos agrotóxicos, de tudo que está acontecendo com o nosso país e com o mundo. A gente vai começar então agora efetivamente, meu cronômetro já está cortando ali, mas eu vou fingir que eu não vi. E vamos conversar sobre estratégias para uma carreira de sucesso. A princípio a gente pensa em colocar, em falar, aqui Renatinha. A princípio a gente pensa em falar de uma forma geral, não apenas, não somente, não vamos dizer apenas, mas não somente para a nutrição materno infantil. A gente pensa em falar de uma forma para a vida. Porque eu sempre falo isso com os meus alunos, antes da gente fazer sucesso numa carreira, a gente tem que fazer sucesso na nossa vida, por dentro, é alguma coisa que vem de dentro. E aí eu coloco para vocês a primeira pergunta. Andréia, qual é o segredo do sucesso? Todos os dias eu escuto pessoas me perguntando assim, Andréia, mas como você consegue? A pessoa não fala que quer fazer sucesso ou não, não é isso que ela está perguntando. Mas como você consegue? E eu falo, consegue o quê? Ah, dá conta disso tudo. Como você consegue? E às vezes eu acho que no fundo, no fundo, a pessoa pensa assim, gente, como é que a pessoa consegue fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro e conseguir fazer bem alguma coisa? Como que consegue fazer sucesso fazendo tanta coisa ao mesmo tempo? E às vezes a gente se perde tanto. Então a minha motivação para essa palestra não é uma palestra de cunho científico com artigos. É uma palestra que eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha vivência. E aí vocês vão usando para a vida de vocês aquilo que vocês têm de prático, daquilo que vai tocar no coração de vocês, que com certeza é alguma coisa que é para cada um de vocês. Então, qual é o segredo do sucesso? Bom, eu fui no dicionário e até ensinando vocês a separar direitinho as sílabas, que eu estou nessa ensinando o Davi, trouxe para a gente também. Sucesso. Resultado positivo após alguma tentativa ou esforço. seja ele profissional, acadêmico ou pessoal. Obtenção de honras, êxito, riqueza. Opa! Pode ficar rico, sucesso pode ser de ter dinheiro. Consequência exitosa, positiva. E tem vários outros conceitos na internet, nos dicionários, no Aurélio, várias questões diferentes sobre sucesso. Bom, será que sucesso é isso? Será que sucesso é isso? Será que são as duas coisas? Sucesso. E aí, quando a gente pensa em sucesso ou fracasso, a gente tem que pensar numa trajetória. Quando eu vejo, quando a maioria das pessoas veem alguém que admira fazendo sucesso, a gente no fundo, no fundo, eu acho que o cara saiu daqui e tipo assim, ó... A gente pensa em sucesso, como é que ela chegou lá? Pô, foi muito fácil para ela. Ela já nasceu com uma estrela. Ela já nasceu virada para a lua. Não tem um negócio assim, virada para a lua? Então, na aula vivo, gente. Para muita gente. Só que a pessoa que faz sucesso, ela conhece a trajetória, como ela realmente é. E a trajetória é assim, ó... Hoje tu tá aqui em cima, amanhã tu tá lá embaixo. Hoje tu tá aqui em cima, amanhã tu tá lá embaixo. Aí você viu que aquele caminho que você fez aqui tava torduoso, não tava dando certo. Aí você dá uma pirueta, sobe de novo, cai de novo, sobe de novo, cai de novo, até você chegar lá. Porque você tem um objetivo. Você tem um objetivo na vida. Então não vai ser a primeira quedinha que vai fazer você ficar lá embaixo, não. Você sobe. Porque o cara que tá achando que vai fazer sucesso assim, ó... Não vai chegar lá nunca, porque não existe essa caminhada. E acima de tudo, a pessoa que faz sucesso, ou que quer fazer sucesso, ela entende que a jornada pode ser muito mais importante que o destino. A gente só quer chegar lá. Ou a gente vai viver cada fase dessa jornada, aprender pra subir, mudar de lugar, trocar a estrada, trocar a roupa, trocar o cabelo, fazer qualquer coisa que mude, trocar a postura, trocar a forma de falar com as pessoas, trocar a forma de estudar, porque não tava dando certo. Entenda. A primeira coisa que a gente precisa entender é sobre sucesso. Falhar é ok. Você pode falhar, querido. A gente falha todos os dias. A gente falha. E falhar faz parte do processo. E aí eu fui buscar na internet pessoas que falharam, pessoas de muito sucesso, mas que falaram alguma coisa sobre a queda, sobre a falha. E olhem aqui o que eu vi, Bels Pes, falando, empreendedora e autora do livro A Menina do Vale, um grande sucesso. Eu aprendi mais com as iniciativas que deram errado. Ninguém faz sucesso sem quebrar a cara. Ninguém faz sucesso sem quebrar a cara. O autor do livro, do best-seller sobre finanças, Pai Rico e Pai Pobre, diz, os texanos, os texanos não escondem seus fracassos. São inspirados por eles. Para os vencedores, os fracassos são uma inspiração. Para os perdedores, o fracasso é uma derrota. Então, Bill Gates, toda empresa precisa ter gente que erra, que não tenha medo de errar e que aprende com erros. O que a gente está fazendo com os nossos erros que nós cometemos todos os dias? Porque nós erramos. Fatalmente vamos continuar errando. E o que a gente faz? A gente está aprendendo? Será que a gente está aprendendo com esses erros? Como alcançar o sucesso? Como se fosse simples assim, né, gente? Mas eu vou colocar para vocês aquilo que eu penso sobre sucesso e aquilo que é verdade na minha vida. Porque tudo que eu faço é com muita verdade. Desde o Stories, bom dia, vida, bom dia, Brasil, bom dia não sei o quê, até a hora que eu estou sozinha lá no quarto estudando que ninguém vê, duas, três da manhã. É com muita verdade. Eu vou compartilhar um pouquinho dessa verdade com vocês. Primeiro passo. Passo, gente, só vocês, a internet, estão vendo isso, tá? Inédito para o Brasil e o mundo. Passos para o sucesso da Andrea Fritz. Eu vou criar esse livro, Renata. Eu já computo tudo aí, já mando para a editora, porque nós vamos vender muito. Primeiro passo. Defina o que é sucesso para você. Porque sucesso para você pode não ter nada a ver do que é sucesso para mim. Então, defina. A primeira coisa que você precisa fazer é definir o que é sucesso na sua vida. Defina o que é sucesso para você. O que mais te importa na vida? Onde você quer chegar? Depois que você definir claramente, direcione o seu foco e motivação para alcançar o que você definiu. Então, sucesso para mim é chegar no lugar tal. Eu tenho 16 anos de carreira na área materno-infantil, como enfermeira e depois como na nutrição materno-infantil. E desde que eu comecei a minha carreira na nutrição materno-infantil, há seis anos atrás, não tem muito tempo, eu tinha estabelecido na minha mente certa, de forma muito correta, aquilo que eu queria e o que eu quero. porque eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. E eu coloquei isso como meta na minha vida. Esse ano eu vou fazer isso, isso e aquilo para chegar mais perto do meu objetivo. No ano que vem eu vou fazer isso. E a cada ano eu vou renovando. Então, esse passo eu já dei, esse aqui eu vi que o caminho era esse. Então, eu vou trocar e vou mudar, vou fazer um ajuste aqui. E a cada ano, tudo o que eu faço, eu falo isso para os meus alunos de pós sempre, tudo o que eu faço é estritamente planejado. Tudo. Se eu sair com uma amiga para tomar um café, aquilo estava planejado para mim. Aquilo não me afastou de onde eu quero chegar. Porque se me afasta de onde eu quero chegar, não vou. Eu recebo muitos convites, graças a Deus, por esse trabalho e convites para... André, olha, a gente quer que você participe do nosso evento. A gente tem um evento na região do país e a gente queria sua presença lá. Nós vamos te dar hotel, passagem, para você passar tantos dias com a gente. Eu pego aquele convitezinho, olho, 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 e penso, será que isso aqui tem a ver com onde eu quero chegar? Não, será que eu vou? Será que eu não vou? Consulto a minha equipe, porque ninguém faz sucesso sozinho. E a gente pensa junto. E se eu chegar à conclusão que aquilo não tem a ver com o meu objetivo, eu não vou. E aí eu falo, olha, eu te agradeço muito, seria incrível, sei que o evento vai ser maravilhoso, mas eu não vou. Não vou poder ir. Ah, mas por quê? Mas fala se você quer um cachê, então a gente vai te pagar. Ah, não, não faz parte do meu plano, eu não vou. Isso não é presunção, não é pretensão, não é nada. É porque eu tenho um plano maior. E se eu ficar fazendo tudo que me desvia desse plano, eu não vou chegar lá nunca. E às vezes faz parte, para eu chegar nesse plano, passar um final de semana com os meus filhos. E eu preciso disso. Porque eu não posso ganhar o mundo todo e perder a minha casa. E eu preciso cuidar dos meus. E isso faz parte do meu plano, com certeza. Eu não vou chegar num lugar de sucesso se eu perder os meus filhos. se eu não viro eles crescendo. Então não vão. Se você não tiver em mente para onde você vai, se vão surgir os convites, você vai se perder todinho. Aí os convites com chá de panela vai te atrapalhar, porque era aquela noite que você ia ter uma inspiração para escrever aquele capítulo fenomenal do seu livro. Então tenha em mente onde você quer chegar. Segundo passo, direciona o seu foco e sua motivação para alcançar esse sucesso. Identifique o que você precisa para alcançar a sua meta. Onde você se encontra? Onde você quer chegar? Traz estratégias a curto, médio e longo prazo. É o que eu falei para vocês que eu faço. Lógico que essas estratégias vão mudando, porque muda alguma coisa no curto prazo, você vai mudando para o médio prazo, para no longo prazo você alcançar o que você quer. Mas tenha isso em mente, senão você se perde. Terceiro passo, aprenda a fazer sacrifícios. Aprenda a fazer sacrifícios. É o mais importante. Porque a gente só se vê lá no topo. Mas a gente não quer a base. A gente não quer a relação de acordar cinco horas da manhã. De lá pegar uma gaiola de rato no biotério, lavar os ratos, perder rato, cair no chão comendo os ratos. Eu passei isso tudo. Até ontem. Quase. Mas ninguém vê. Não tem live, não tem Instagram, não tem glamour, os cabelos vão para cima, você está toda fedorenta, toma um pito no final porque você ainda fez aquilo errado e alguém faz melhor que você. Queria, sem estudar muito, nutrição é ciência. Eu posso vir falar para vocês de sucesso, posso falar para vocês de redes sociais, nutrição é ciência. Sem ciência, tudo é vazio. Ctrl C, Ctrl V na nutrição, não. Pelo amor de Deus. Estudar muito. A não ser que você queira fazer sucesso em outra área, que talvez exista alguma área que você possa fazer sucesso sem estudar. Não conheço. Mas talvez existam caminhos mais fáceis. Mas na nutrição, na medicina, nas áreas da saúde, na psicologia, na fisioterapia, na enfermagem, no fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo, o farmacêutico, todo mundo da área da saúde tem que ter a ciência como base. Dá para buscar ler no Google. O Google ajuda muita coisa, mas tem que ler o PubMed. E tem que ler mesmo. Tem que ter interpretação naquele artigo. Senão você é levado para a primeira pessoa que posta, porque você só está copiando. Você não está estudando. Às vezes eu coloco para vocês lá nos stories, duas da manhã aqui escrevendo, eu estudando. E eu confesso a vocês que eu não coloco tudo, todas as horas que eu estou estudando. Porque às vezes eu tenho medo. Não é medo. Também eu não coloco 100% da vida, né, gente? Então, a pessoa se sente dorme, o seu caminho. Mas... Porque às vezes a pessoa fala, pô, se a mulher não dorme? Não, se a mulher não tem final de semana que ela não estuda? Quase não tem, gente. Na minha trajetória, na minha carreira, para eu chegar onde eu quero chegar, eu praticamente estudo todos os finais de semana. Nem que seja no sábado, seis, cinco da manhã, antes dos meus filhos acordarem, para depois estar com eles. Nem que seja naquele horáriozinho da tarde, que eu queria tirar aquele cochilo, mas eles estão lá, é a hora que eles ficam nos joguinhos e aí eu aproveito para estudar. Podia estar cochilando, podia estar passeando, podia estar fazendo as unhas. Mas eu tenho claro na minha mente que eu não vou chegar onde eu quero chegar se eu não estudar muito. E eu estudo muito desde que eu era criança. Eu colocava as minhas primeiras... Pessoas que assistiram minhas palestras na vida foram minhas bonecas. Porque eu lembro perfeitamente, eu devia ter uns oito, nove anos de idade, domingo à tarde, estudando para a prova de geografia, estudando sobre Rio. Eu me lembro que eu estou sendo perfeitamente minhas bonecas todas sentadas na escada lá em Aimoraes, na minha cidade. E eu com uma coisinha na mão, como se fosse um microfone. Eu só ia dizer, eu queria fazer sucesso. Na época eu achava que era pegar o microfone da Xuxa, ser paquita, qualquer coisa, mas eu não tinha chance para isso. Então eu tive que estudar muito. E aí eu pegava o microfone e ensinava tudo de geografia para aquelas bonecas. E eu falava, eu falava. E eu me lembro às vezes da minha mãe falando comigo assim, André, tá bom, você já estudou muito com essa prova. E eu queria fazer as bonecas entenderem aquilo. A gente tem que estudar muito. E se você não estiver disposto a isso, na área da saúde vai ser difícil para você. Abrir mão de certos prazeres. Economizar. Tem que economizar. Às vezes aquela roupa nova que você não vai comprar, porque você quer fazer o curso de pós-graduação na Estatada, André Fritsch. Só que o dinheiro está curto. Aí você pensa assim, não, mas eu não. Esse salão, não abre mão não, esse salão. não que o salão seja importante. Mas já economizei e eu economizo para fazer certas coisas. Minha primeira logomarca, entrei no concurso na internet, o cara pagava 200 reais. Primeira logo da nutrição, sei lá, seis anos atrás. Entrei no concurso, meu marido descobriu uma faz aqui pelo Google, tem uma empresa online de jovens, estudantes, que se você coloca, que você quer fazer um concurso, você paga 200 reais e você escolhe um da sua logo. Falei, opa, 200 reais eu tenho. E fez, minha primeira logomarca. Investi em graduação, pós-graduação, congresso, eventos, marketing digital. Eu me lembro que desde que eu entrei na nutrição materno fatio, eu frequento uma média de sete congressos por ano. Sempre um ou dois internacionais. E eu, nunca ninguém me deu dinheiro para isso, tá gente? Às vezes as pessoas, as pessoas que não entendem, não conhecem a história, falam, ah, mas você deve, seu marido dela, deve ter casado com um homem rico, não é assim? O povo não gosta de falar assim? Mas eu me orgulho em dizer que eu vim de uma família simples do interior de Minas Gerais, um pai agricultor, uma mãe professora. E eu me lembro claramente da minha mãe juntando tudo que ela tinha de dinheiro para dar alguma coisa para a gente. E eu me lembro, quando eu era criança, das minhas amigas, todo mundo de roupa nova e eu tinha aquelas mudinhas de roupa ali. E eu não ia em colatina, porque o chique era ir em colatina comprar roupa. Mas eu não ia em colatina comprar roupa, porque eu não tinha condição financeira para isso. E eu me orgulho muito disso. Hoje eu tenho marcas empresas que querem me vestir. Olha o vestido, vestido. Veste, vestido, vestido. Olha o que eu sei. Porque querem associar o nome deles ao meu nome. E quando eu fui estudar, eu tinha em mente que eu queria estudar e estudar em escola pública a vida inteira, com o mesmo amor que eu estudei em qualquer outra escola. e aprendi muito nessa escola pública onde minha mãe era professora. E eu me lembro que naquela época o chique era fazer festa de 15 anos. Todo mundo queria fazer festa de 15 anos daquela manga bufante. Pelo menos eu não paguei esse mico, porque eu falei para a mãe, mãe, o dinheiro que você vai usar para fazer uma festa para mim, eu queria que você guardasse para me deixar sair para estudar. Porque se eu continuar aqui, eu não vou conseguir passar na universidade federal. Então, eu queria que você não me desse a festa que você pegasse esse dinheiro e investisse para eu sair para estudar. E a minha mãe fez isso. Fez uma festa simples e me deu a condição de estudar. Porque meu pai já tinha dito que do bolso dele não saia um real para eu sair para estudar. Embora ele fosse muito amado, maravilhoso, ele era um homem da roça, ele não se importava com isso. E a minha mãe fez isso. Fez todo o sacrifício com dinheiro de professor, ajudando a manter a casa e me mandou sair de Amoré, que mora em governador Valadares com 16 anos para fazer o segundo ano do ensino médio. Eu tinha 15 anos ainda e ia completar 16 anos lá naquele ano. E eu me lembro que eu fui estudar e eu me lembro que eu morava em uma república muito pequenininha, eu morei nove anos em república e era uma kitnet com quatro mulheres e eu colocava as minhas roupas numa caixa de papelão pequena, eu também não tinha muita roupa, não fazia diferença. E eu comprei um papel crepom rosa porque eu falei, se você for roupa na caixa, vai ser com estilo. encabeia essa caixa toda linda, guardava minhas roupinhas ali e colocava debaixo da minha cama porque eu não tinha nenhuma gaveta para guardar minhas roupas. Eu não conto isso com miséria nenhuma, eu conto super feliz, eu era tão feliz quanto eu sou hoje. Só que eu aprendi a fazer sacrifício e eu aprendi a investir no que era importante para mim e até hoje eu penso isso é importante, isso vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar, então eu vou investir nisso. Se não, eu não vou investir. Se quiser voar mais alto, leia e fale inglês. Não dá, gente? Não dá para falar. Se você não lê inglês, você já está fora da questão científica. Você tem que ler inglês. E se você quiser voar mais alto ainda, fale também inglês. Não perca tempo com que te afasta da meta. Convite, conversas não edificantes. Você vai perder uma tarde fofocando. Vai chegar lugar nenhum não, filho. Mulher adora fofocar. Pelo amor de Deus. Eu fico pensando nessas três horas que eu já tinha ido com meu filho num parque, eu já tinha escrito um artigo, eu já tinha lido o canal, eu já tinha visto alguém que eu amo no stories que fosse me distraindo, passando... Mas é uma coisa que me relaxa, então me faz bem. Agora fica parada falando mal da vida dos outros, além de atrair uma energia negativa, te afasta muito da sua meta. Você não vai colher nada de bom com isso. Se as mulheres pararem, te gastarem tempo fazendo fofocas, sutricas das vidas dos outros, já iam muito mais longe. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. preguiça, ansiosidade, gente, preguiçoso não faz sucesso, jamais. Como diz a Bíblia, vai ter com a formiga preguiçoso. Preguiçoso não faz sucesso, não. Ai, estou pensando em pegar aquele voo para ir lá estudar para você. Nossa, eu vou voltar na segunda, quebrar. Vai não, filho, fique em casa. Você já está fora da minha seleção natural. É por isso que no mestrado, depois de sofrer muito eu entendi isso, quando eu entrei num grupo de estudo na Universidade Federal do Espírito Santo, a gente apanha tanto quando eu estava, mas tanto. Um dia eu cheguei na reunião tipo destruída, e isso eu já tinha, já tinha muitas quais-graduações, já era professora universitária, eu já tinha meus filhos, já tinha livros escritos, mas entrei lá no final da fila, então fui apanhando, porque todo mundo que entrava no final vai apanhando. Um dia eu cheguei na reunião e falei meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nesse lugar. Todo mundo que tinha entrado comigo já tinha desistido, todo mundo. Os estagiários, a menina que queria disputar a vaga lá na mesa, todo mundo já saiu de fora. E aí eu lembro do meu professor, o sábio, o nosso mestre, minha grande inspiração, o professor Vasques, falando assim, olha, estamos aqui, né gente, muita gente desistiu, e eu lá, eu pensava assim, não sei se eu levanto meu braço agora ou depois, mas vou aguentar mais hoje, só por hoje, não tem aquela coisa, hoje eu vou aguentar. Aí ele disse assim, olha, muito bom esse pessoal, até desistir. Fiquei assim, é porque se o pessoal não aguenta a pressão no início, não é para ficar aqui no nosso grupo. Falei, opa, eu aguento a pressão, vou ficar. Esse cara já desistiu nesses primeiros obstáculos, deixa ele sair, gente, porque ele não vai aguentar, ele não está pronto para isso. E eu aprendi muito com ele, fui ficando lá e fui ficando, graças a Deus, porque minha meta, eu precisava do mestrado, eu precisava do doutorado, e graças a Deus, foi muito, e é muito importante que eu cheguei aonde eu vou chegar. Quinto passo, crie sua própria identidade, inspire-se em alguém, mas nunca copie ninguém. Vocês me veem copiando alguém, gente, na vida? Não copie ninguém. Sabe por quê? Ter inspiração é muito importante. Eu me inspiro em várias pessoas, várias pessoas, porém, copiar alguém, além de ser errado, ser plástico, ser qualquer coisa, não vai fazer você fazer sucesso, porque você só vai fazer sucesso se você tiver a sua identidade. O sucesso do outro não cabe na sua vida. Não é possível você fazer sucesso com a identidade do outro, porque o que você tem de especial, o outro não tem. E talvez o que ele tem de especial não é o que você tem. e as falhas dele são diferentes da sua. Então, quando você perde tempo copiando o cara, você estaria criando uma identidade incrível para você. Não copie. Quem copia já começa apagando micos desde o início até no Instagram. Seja ético. Crie sua identidade. Se inspire, sim. A gente tem que ter inspiração. Cada vez mais, se inspire. Vai pegando o jeito daquela pessoa naquilo que combina com a sua identidade, a identidade que você está criando, mas fuja dessa tentação de copiar alguém, porque não vale a pena. Sexto passo. Quando eu chegar no último décimo segundo, já vai estar todo mundo fazendo sucesso aqui. Uhul! Uhul! Conheça seus pontos fortes e seus pontos fracos. Todo mundo tem ponto forte e todo mundo tem ponto fraco. Todo mundo tem ponto forte e ponto fraco. Não adianta. Eu conheço todos, como ninguém, nem comento sobre os pontos fracos. Mas eles estão ali, ordinados. Mas de vez em quando não ajeitadinha aqui, melhor aqui. Mas eu tenho, e vocês têm, e a gente sempre vai ter. Quando a gente conhece, a gente domina. Ora, eu sei que se eu falo desse jeito, eu me perco, então eu não falo assim. Porque se eu falar assim, no início da minha carreira eu dava muita entrevista, lançamento de livros, aí eu ficava, e hoje eu não fico não, mando minha equipe fazer isso, porque eu sou fina agora. Mas antes que eu ficava era eu mesma, isso me fazia sofrer muito. Hoje em dia eu não assisto nada que eu faça. Eu não assisto DVD, eu não volto para assistir minhas lives, eu não assisto nem os stories, senão eu quero deletar tudo. Eu falo, como eu ficava de pau para falar isso? Antigamente, quando eu comecei, eu ficava assistindo. Falava, meu Deus, eu dei uma entrevista de três minutos, falei 150 vezes a palavra né. Porque mineiro, ele fala assim, oi né, né? Mineiro só fala, eu falava, senhor, e pior do que eu é meu marido, porque o meu marido é um general. Coronel, ele é coronel. Meu marido assistia, aquilo tudo, falava assim, misericórdia, você vai lá um monte de coisa que é falado para todo mundo, falando né, eu tinha que ter negócio de acúmpar. Então, quem tem um marido desse, rapidinho aprende, porque nunca mais. E eu ia para as entrevistas ao vivo, falava assim, não podia ficar falando muito né, não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar, e depois eu ficava meio assim, falando assim, ainda falo um pouco a boca torta, e aí eu fui aprimorando, são minhas falhas, não tem problema, a gente não tem que ser perfeita. Mas eu olhei isso, fui aprendido. Hoje, permita-se não ser tão bom e certo a nada, você já sabe, eu sou mineiro e na hora que sair um mestre, eu se lembro. Permita-se errar, quantas vezes a gente erra, gente? Eu aprendi a errar menos no mestrado, porque eu estava dois meses tratando os ratos, dois meses tratando o dia e o dia e o dia, sabe, domingo, seriado, carnaval, eu ia lá tratar os ratos. Depois de dois meses que eu tratava os ratos, eu chegava no laboratório umas seis e meia da manhã, no máximo às sete, para fazer cirurgia cardiovascular nos ratos. Fiz isso no mestrado, no doutorado, eu já tinha cuidado dos bichos dois meses, lavado gaiola, ração, cocô, sonda de gavagem, quefi para lá, tudo para cá, dois meses, aí eu entrava na cirurgia, concentração total, chegava mais cedo que todo mundo no laboratório, porque quanto mais silêncio, imagina eu sozinha aqui, que suplice, gente, porque a minha vida é esse aqui, mas Deus me pôs ali para me moldar, porque eu tinha que ficar concentrada, calada, e eu começava seis e meia, sete horas da manhã, nos cavurrar com biotérs, eu já tinha preparado as soluções, depois fazia todo o procedimento, fazia cirurgia nos ratos doentes, ficava ali cerca de sete, oito horas no procedimento, eu era a primeira, entrava, a última saia do laboratório, e às vezes acontecia de chegar no final, na última droga que eu colocava, eu perdia a concentração e colocava a droga errada, e aí eu não perdi o experimento, eu perdi o experimento e os dois meses de tratamento que eu tinha feito com aquele animal, e eu falava, não posso errar, porque o prejuízo para mim era tão grande se eu errasse, além de atrasar meus resultados, e eu ficava, e isso eu aprendi para a vida, a cuidar desses errinhos para não me tirar da meta, você não vai ser perfeito nunca, seja humilde, eu falo, gente, pedi desculpa, eu faço todo dia, eu peço desculpa, se eu estiver errada, ótimo, foi mal, vamos consertar isso aqui, eu não quero errar, sétimo passo, jamais se corrompa, jamais se corrompa, se o lugar mais alto, porque a gente quer chegar no lugar mais alto, não há problema nisso, mas se o lugar mais alto requer atitudes que fogem aos seus princípios, esse é um lugar que não vale a pena chegar, se o lugar mais alto requer pisar em alguém, esse é um lugar que não vale a pena chegar, não se corrompa, porque você não precisa chegar nesse lugar, não vale a pena, não vale a pena se corromper para chegar em lugar nenhum, já é um lugar que você não deve ir, se é necessário isso, fala, eu não quero ir, eu não quero pisar em ninguém, eu não vou ir contra os meus princípios se eu precisar ir lá, oitavo passo, organize seu tempo, seus pensamentos e suas emoções, meninas da pós, olha que chique minhas gavetinhas ficaram agora, quem reconhece minhas gavetinhas, minhas alunas de pós, manda lá oi, minhas alunas de pós, uhuuu, estão arrasando, gente, eu falo para os meus alunos e desenho umas gavetinhas na primeira aula que eu dou para eles na pós, só que eu sou péssima de desenho, então eu pego aquilo lá, as gavetas saem tudo torta, aí eu me irrito com aquelas gavetas, que o meu falha está aí, eu me irrito fácil, já me irritei com aquelas gavetas, eu falo, pensa vocês aí, só que aqui não, olha como é que eu trouxe por mim, tinha outra gaveta chique, tá, e aí o que eu faço? Isso, gente, é imaginário, tá, essa gavetinha, daqui a pouco eu vou partentear ela e vender, tá, Renata? Mas é imaginário, por enquanto não tem para florescer não, você na sua mente, você cria uma gaveta, uma cômoda, com várias gavetinhas, isso eu penso, dá para organizar minhas emoções, os meus pensamentos e o meu dia, porque se eu colocasse a droga errada no meu experimento, eu perdia muito tempo da minha vida, então eu aprendi lá no mestrado a pôr tudo em gaveta e saber o que quando eu posso abrir uma gaveta e quando eu tenho que fechar todo mundo para uma só abrir, senão o experimento dá errado, e aí eu que tenho uma gaveta que para mim o resto tudo tem a mesma importância, praticamente essas duas estão acima de tudo, mas essa em especial que é o meu relacionamento com Deus, eu não prego religião para ninguém, nem faço questão disso, porque eu não acho que é religião, mas a espiritualidade é reconhecida até pela OMS, como um aspecto de saúde, todo ser humano tem um vazio dentro de si, e esse vazio na minha opinião é preenchido por isso, por esse relacionamento com Deus na minha vida com a presença de Jesus Cristo, essa gaveta é irremediável para mim, ela está sempre ali, eu não negocio, se eu precisar a primão dela para fazer sucesso, eu não faço, não vou em lugar nenhum, depois tem a gaveta do meu maridinho e meus filhos, eu fui bondosa com meu marido, bem, que ele agora está na internet, coloquei ele junto na gaveta dos filhos, sacanagem, está todo mundo no mesmo nível, eu acho, sem nenhuma crítica porque relacionamento, cada um sabe do seu, da sua vida, da sua família, filhos também, mas eu acho que uma das maiores presentes que a gente pode dar para os nossos filhos é viver feliz em um casamento, às vezes a gente preocupa com roupa, com escola, cara, com tanta coisa, e vive mal com o marido, isso destrói a vida dos filhos, então eu invisto no meu casamento, eu só estou aqui porque eu tenho um marido em alta mil, que eu amo, que me faz feliz e que está aqui, eu falo que eu sou Andréia Fricks e é merecido, o Fricks é ele, eu sou Andréia, o Fricks é ele, e os meus filhos, essas galhetinhas estão aqui, aí eu tenho a gaveta da pós-produção materno-infantil, das minhas palestras, dos meus livros, agora eu estou escrevendo três ao mesmo tempo, tenho a minha gaveta de eu mesma, quando eu vou para a academia, quando eu decido lá fazer a unha, quando eu saio para conversar com uma amiga, os meus consultórios em Vitória, o consultório de São Paulo, o doutorado, que em nome de Jesus amém, essa gaveta vai ser liquidada em breve, profetiza, e o mundo virtual, eu acho que tem mais coisa para colocar essas gavetas, mas eu cansei de pensar, só coloquei essas aí que são as principais, e o mundo virtual, aqui entra o pessoal da Like Market, agora que eu sou chique bem, que até então eu era sozinha na vida, depois fui eu e Joelma, agora sou eu e uma equipe linda lá do Sul, então entra site, rede social e tudo mais, o que eu faço com essas gavetas? Se eu abro uma, eu fecho a outra, então por exemplo, se eu tenho que ir lá ficar o dia inteiro fazendo cirurgia, eu falo para a Dada em casa, e é claro que tem uma equipe toda hoje que me ajuda a isso, mas por muito tempo foi só eu e meu marido, e a Dada, a Dada está desde o início, mas o resto foi chegando depois, e aí eu falo para o meu marido, para a Dada, Dada, hoje eu vou ficar o dia todo na UFES, agora não é preciso falar, você já sabe, então se acontece alguma coisa com as crianças, tem uma urgência, elas ligam para o meu marido, primeiro, a não ser que ele não fale, ou que não resolva, então eu sei que se eu tocar o meu telefone de casa, aí eu tenho que fechar as gavetas de tudo, e resolver, porque não vai tocar, às vezes eu saia do experimento, tinha 197 mensagens no WhatsApp, mas ficou ali, guardada na gaveta, porque as gavetas estavam fechadas para o momento certo, e eu conto isso para os meus pacientes, então, não tenho essa distante ainda para vender para vocês, não, mas cria de vocês, na cabecinha de vocês, abriu uma gaveta, está feliz lá com sua amiga, você escolheu esse almoço, porque isso também é importante na nossa vida, você está malhando, poxa, é importante cuidar da gente, então, eu malhando ainda peco nas gavetas, sabe, eu canso de estar lá, se precisar parar para fazer uma reunião com certas pessoas, às vezes eles só podem falar naquele momento, eu paro de falar com as pessoas, só um momento, e faço a reunião rápida, porque aí, senão aquela gaveta fica me perturbando, então, eu abro aquela gaveta, resolvo, fecho e volto a fazer o que eu tinha me proposto a fazer, mas sempre que possível eu tento organizar, mas elas perturbam às vezes o povo, não é só o passo, mas a gente tenta, relacione-se, não adianta saber muito e não encontrar as portas abertas, você tem que estudar muito, tem, mas se você for mala sem alça, não vai abrir porta nenhuma para você, se você é aquele cara chato do laboratório, que enche o saco de todo mundo, que perturba todo mundo, as portas vão se fechar a querer, porque você sabe muito, mas você é um mala, e hoje em dia tem muita gente que sabe muito e sabe se relacionar, a concorrência está aí, então você tem que ser bom, estudar e saber se relacionar, porque o que abre portas é o relacionamento, seja uma pessoa e um profissional ético, se você pisar nos outros, você não tem ética, você não vai chegar a lugar nenhum, em todas as áreas da sua vida, blinde-se, ó que chique, saiu tudo da minha cabeça, gente, foi inspiração nessa palestra, no final eu estava nem digitando mais, eu já estava em pé falando, eu falei, eu vou ter que digitar, não vou esquecer, você vai ouvir muitos não, Andréa, você não vai chegar a lugar nenhum, estou falando só coisas que eu ouvi, não minha filha, você não, você não acaba as coisas que você começa, não sei porque eu ouvi isso quando era criança, você não acaba, sempre fui dedicada, aquilo me feria, não minha filha, não tem esperança para essa gravidez, esse bebê é inviável, não tenha nenhuma expectativa para esse filho, na melhor das hipóteses, você vai perder ele na barriga, não minha filha, não tem cura para sua filha, ela tem uma síndrome muito grave, acho que ela não vai passar dessa internação, não, ninguém sobrevive de nutrição materno infantil no Brasil, não, não, nutrição materno infantil não dá dinheiro, você não pode fazer um consultório especializado nisso, porque você não vai chegar a lugar nenhum, eu falo que eu sou que nem massa de pão, se eu apanhar eu cresço mais, e apanhei, e apanho muito, estou crescendo, não tem problema, pode bater, a gente posta muito nas redes sociais aquilo que é bonito, e não é porque é falso isso, é porque não dá para você ficar despejando todos os problemas na vida na rede social, eu acho que você nem vai perder os seguidores, porque também não tenho essa preocupação, mas você quer contagiar a pessoa com aquilo que deu certo, aquilo que dá resultado, aquilo que você acha que importa para a pessoa saber seu respeito, isso é que nem Deus, a gente não sabe todos os mistérios da vida, Deus só permite a gente saber aquilo que tem a ver com a nossa história, com o projeto maior que ele tem para nós, e é a mesma coisa, mas se eu contar para vocês a metade do que eu já passei já passa, talvez muitos de vocês não vão querer chegar onde eu cheguei, ou onde eu pretendo chegar, porque a gente paga um preço muito caro, você quer fazer sucesso? Pensa, quer fazer sucesso? Você está preparado, você vai pagar caro, não vem de graça não, aquelas quedinhas ali do desenho, são muito fofas no desenho, porque na vida real você vai chorar, você vai ajoelhar no chão e falar Deus, eu preciso passar por isso, se precisar eu passo, mas se não precisar me poupo, porque dói para caramba, muitos vão tentar te machucar, a pessoa faz para te machucar, não tem outro objetivo, ela quer te machucar porque ela acha que você chegou num lugar muito alto, eu vou ferir ela para ela aprender que não é tão bom assim, muitos, às vezes as pessoas até que vocês amam, as pessoas vão tentar te copiar, isso aí a gente já está, beijinho no ombro, muitos serão injustos com você, você faz tudo para ajudar o cara, e depois ele te dá uma pernada, quem nunca? Olhe para cima, quando isso acontecer com vocês, olhe para cima e olhe para dentro de vocês, o que a gente precisa para se blindar está em cima e está dentro da gente, é assim que a gente se blinda, e é assim que a gente consegue fazer sucesso, olhe para cima e olhe para dentro, porque é assim que você vai conseguir superar os obstáculos que a vida vai te trazer, ame-se, tem um mandamento bíblico que Mateus fala, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente, o segundo e igualmente importante é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, se você não se ama minha filha, não vai dar nada certo para você não ter primeira coisa a fazer e alguma coisa e você recuperar o seu amor próprio, porque não adianta, não dá para fazer pelo outro aquilo que eu não sou capaz de fazer por mim, como é que eu vou ensinar uma mãe a cuidar dos filhos, meus filhos se estiverem largados, como eu vou ensinar uma mulher a se cuidar se nem eu me cuido, isso não quer dizer ser rápido de academia, não se der, a gente vai, mas também faz parte, mas é muito mais que isso, é cuidar da saúde física, da saúde emocional, da saúde espiritual, se você não preencher o seu vazio que está aí no seu coração, você não vai conseguir, você vai fazer sucesso de uma forma, mas vai faltar, vai ficar vago dentro, é por isso que o suicídio está aí, crescendo, por isso que tantas pessoas milionárias, isso e aquilo, às vezes matam, aquelas cantoras que todo mundo idolatra, morrem de overdose, porque ficou vazio, não foi preenchido, e o vazio vem antes de tudo, acorde e durma positivo, você sabe o que é isso? Sei é, patente minha, todos os dias quando eu acordo, a gente tem uma tendência a acordar, primeira coisa que a gente faz quando a acorda é o que? Pode falar a verdade, é pegar o celular, que já está ali do lado, tem que ficar em modo avião para você não ficar recebendo onda eletromagnética a noite toda, senão você está mandando onda eletromagnética na sua cabeça a noite toda, e isso vai te levar a doença, não deixe o celular na cabeça da cama, na cabeceira da cama, ligado, não, mas tudo bem, parênteses na aula, seu celular tocou, despertou, primeira coisa que a gente faz é o que? Pega aquilo ali e aperta na rede social, e olha que eu quase, eu já fui tentada isso várias vezes, principalmente no início da minha carreira, aquela expectativa de seguidor, de tudo já passando nessa fase, eu acordo, gente, eu jamais, eu não mexo, a não ser que os três venham me acordar, porque no final de semana eu sou rainha lá em casa, né gente, sou princesa, bicheiro de Davi, então no final de semana eu falo, amor, amanhã eu quero acordar seis horas, ele fica todo animado que meu marido é coronel, ele acha que todo mundo tem que acordar cedo, aí aquele final de semana que eu já me programei para descansar, amanhã eu quero acordar às seis, ele fala, opa, eu vou te chamar, eu falei, me chama, seis para as dez, ele fica revoltado, aí eu sei que eles vão me chamar às oito e meia, se eu falar, se me chamar antes de seis para as dez, eu vou dar uma porrada, vão dar oito e meia, eles pulam os três em cima de mim, mas tirando o fato eles pulam os três em cima de mim, quando eu acordo, eu abro os meus olhos e falo, Deus, obrigada, 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 posso ir dormir com um problema enorme, mas eu não me permito acordar falando palavras negativas, porque eu penso, gente, você vai viver vinte e quatro horas, se você já acorda se praguejando, não vai ser bom o seu dia, tem gente que já acorda xingando um menino, o outro caiu, não sei dar um monte, o outro acordou a noite inteira, gente, o Davi foi dormir, eu não posso contar isso em rede social, eu vou contar, eu vou contar, meu Davizinho foi dormir uma noite inteira, ele tinha três anos, eu, eu, na fila das crianças que não dormem, eu passei dez vezes, nenhum filho meu dormiu, e eu, quando eu coloco, eu falo pro Miguel, até hoje, eles acham graça, eu falo ordinário, Miguel, eu ia lá te colocar, na metáfora, quando eu te colocava lá, e eu tinha feito a cesariana, então quando eu me esticava na cama do lado, aquilo queimou tudo, eu, meu Deus, é delírio, eu estou delirando, Senhor, me fala que eu estou delirando, não é possível que essa criança acordou de novo, quem nunca, independente de como foi minha noite, gente, eu durmo e acordo de forma positiva, porque eu quero que meu dia seja positivo, e a última dica aí da carreira, mas não estou acabando minha palestra, se viram aí no tempo, persevere, quando os obstáculos surgirem, lembre-se de onde você veio, eu vim de Amoré, minha mãe juntou o dinheirinho para eu estudar, eu ia final de semana chorando, porque eu detestava ser longe da minha mãe, nunca tinha ficado sem ela, eu voltava chorando, mas eu sabia onde eu quero chegar, pode explicar o favor, o celular não fez parte do script não, e eu ficava ali sofrendo, mas eu sabia onde eu queria chegar, lembre-se de onde você veio, onde você está, e onde você pretende chegar, isso vai ajudar você a perseverar, sem perseverar, ninguém chega a lugar nenhum, ninguém chega a lugar nenhum, persevere, e aí eu fiz um resumo do profissional frustrado e do profissional de sucesso, olha lá gente, olha que fina, o frustrado tem preguiça de estudar, ou de sucesso estuda, o frustrado é contra o C, contra o V, agora esse não, ele se inspira em alguém, cria sua própria identidade, o frustrado perde muito tempo focando no outro, fica a vida inteira olhando o outro, enquanto aquele que faz sucesso foca em fazer o seu melhor, é o meu melhor, ele tem críticas destrutivas, o frustrado, e o outro se alegra com o sucesso dos pares, o que eu trago nas minhas palestras, gente, é tudo o que eu tenho, porque eu quero que vocês vão e façam melhor que eu, isso aqui eu não vou dar não ao meu curso, porque esse segredinho é meu, sabe, se eu falar, ela pode fazer igual, vai ter sucesso com os pacientes dela, isso é uma diocridade, o sucesso vem porque quando você doa isso, você recebe um milhão de vezes, mas aquilo volta para você e você faz sucesso, eu quero, eu falo para os meus alunos, não tem concorrente aqui nessa sala não, quem aprender isso é que vai fazer sucesso, porque o que fica perdendo tempo que é o outro da minha cidade, isso aí é mediocridade, não vai fazer sucesso, o que não cresce, o que frustrado, ele faz críticas destrutivas e o outro se alegra então, esse é pessimista, esse aqui é otimista, deu errado hoje, não, vai dar certo, eu ensino as crianças no consultório, obesidade infantil, todo dia você vai se olhar, filho, vai olhar e fala, nossa, eu sou linda, vai dar certo, eu vou alcançar o combinado que eu fiz com a tia Andréa, me manda uma mensagem, aí ela manda uma mensagem, a tia, hoje eu consegui comer uma folha de alface, uau, eu mando no áudio, parece louca, que incrível, sabia que você ia conseguir, quando você entrou no meu consultório, eu sabia que você era uma garota de sucesso, no outro dia ela come duas, no terceiro dia ela colocou brópolis, porque ela falou, o que, minha tia acreditou em mim, seja otimista, isso faz parte de quem vai fazer sucesso, o frustrado não tem os pés no chão, ele está sempre sonhando com uma coisa que nunca vai chegar na vida dele, nunca, ele não tem condição de fazer aquilo, o de sucesso tem sonhos tangíveis, o frustrado luta sempre em causa própria, o de sucesso luta por um ideal, esse aqui persegue, esse aqui pode ser muito perseguido, esse aqui come quieto, porque ele quer caçudo para ele, estou livre, esse aqui dissemina e propaga o bem, dissemina e propaga o bem, só faremos sucesso se o nosso objetivo for para o bem, o bem das pessoas, e na nutrição materno infantil, gente, só para resumir, para a gente ir para a reta final, existem muitas áreas de atuação para a nutrição materno infantil, anota aí, nutrição materno infantil vai bombar, sacaram? vocês acham que a nutrição materno infantil está bombando? está não, vai bombar, por isso que eu falo, cola e ninguém é sucesso, vai bombar, porque as pessoas estão começando a entender, eu palestro no congresso dos marombados, porque os marombados começaram a entender que tem que cuidar dos filhos dos marombados, eu palestro no congresso internacional de envelhecimento, porque o cara entendeu, não adianta só usar o creme, eu tenho que cuidar dessa grávida, é por isso, e vai bombar muito, você dentro da nutrição materno infantil, você não precisa ser generalista, olha o quanto de áreas, sub-áreas dentro da nutrição materno infantil, só que surgiram da minha cabeça, fertilidade, gestação, aleitamento materno, você pode só, exclusivamente, trabalhar com gestantes, exclusivamente com quem quer engravidar, exclusivamente, gente, quem trabalha o sono do bebê, é show, nutrição, você deveria fazer isso, porque você vai, desde suplementar essa mulher, para o bebê dela ter um sono adequado, como ensiná-la a colocar o bebê para dormir sem atrapalhar, por exemplo, o aleitamento materno, introdução alimentar, seu consultório pode pôr uma placa, ela só introdução alimentar que vai dar certo, alergias alimentares, tão crescente, pouquíssimas referências no Brasil, quem é referência a alergia alimentar, seja referência nisso, vegetarianismo, veganismo, transtornos do espectro autista, pode separar autismo até das outras síndromes, porque só autismo já é suficiente para você ter um consultório de muito sucesso, depois você pode fazer um consultório só com síndrome de Down, só com todas as síndromes, você pode trabalhar só com dificuldades alimentares, com criança atleta, quem trabalha com criança atleta hoje? Quantas crianças atletas a gente tem? Transtornos alimentares, anorexia, bulimia, obesidade infantil, dá um consultório cheio só de obesidade infantil, adolescência, e aqui eu puxei um pouco para a gastronomia, por exemplo, você ainda pode fazer a gastronomia social que você faz ou usar técnicas da gastronomia e trabalhar a gastronomia aplicada a alergias a criança que não come a obesidade infantil e não para por aí não, você pode trabalhar exclusivamente com educação nutricional, educação nutricional para pais e crianças alérgicas, para casais, para criança que não come a obesidade e para capacitar cuidadores, é muita das áreas que a gente tem, escolha seu nicho, conheça o seu público, o que você ama fazer, direcione a sua comunicação, conquiste o seu público, utilize as ferramentas do marketing digital e você vai fazer sucesso, mas acima de tudo, faça o que você ama e ame o que você faz, talvez dentro da produção materna infantil existem outras coisas que você queira fazer, então não chegou ainda no patamar de você conseguir sobreviver fazendo aquilo que de fato você quer, faça então de tudo um pouco, mas coloque amor nisso e lembre da sua meta, porque se você ficar lá reclamando, você não vai fazer sucesso, grava essa frase, pode tirar as fotos aí gente, eu tenho um minuto para tirar as fotos? Tira as fotos. Vai, Janina. Ame o que você faz e faça o que você ama, corra atrás do que você ama, porque assim você vai fazer sucesso. Faça parcerias, crie sua identidade, uma papelaria bonita, faça material complementar, seja plural, é curso online, é DVD, é e-book, é aula, é palestra, é consultório, é tanta coisa que você pode fazer, não fique fazendo sempre a mesma coisa, isso te ajuda inclusive na parte financeira, tenha produtos, diversifique, faça oficinas, mergulhe no mundo virtual, não vai dar para fazer sucesso, ou talvez, depende do que significa sucesso para você, mas hoje, para você alcançar as pessoas no mundo, é importante você estar no digital, Bill Gates falou, em alguns anos não existiam dois tipos de empresas, as que fazem negócios pela internet, e as que estão fora dos negócios, essa é uma tendência que não tem como parar, mas jamais perca o olho no olho, entra no digital, mas não perca o olho no olho, entra no seu consultório, faz o consultório do jeito que você sonhou, tenha uma equipe integrada, conecte-se aos seus pacientes, olhe nos olhos, tenha um sistema informatizado eficiente, faça algumas perguntas, estratégias, quanto isso significa para você, por que você está aqui, aonde você quer chegar, tudo isso direciona a sua consulta, traça metas juntas, não assuma a responsabilidade que não são suas, eu falo para os pais, olha, milagre eu não faço não, tá? Isso aí é sua responsabilidade, você que é a mãe dele, não sou eu não, não faça o que não é da sua responsabilidade, avalie, reavalie, mude direção, gere transformação e resultado, transforme clientes, fidelize, empodere o seu cliente, faça algo diferente, qual o seu diferencial? Valorize, cadê o Luquinha? Estamos quase lá Luquinha, valorize, quanto da sua vida você investiu para chegar até aqui? Quanto? Sabe por que quem trabalha na opção na pesquisa antiga às vezes tem dificuldade de cobrar, porque ele acha que ele está fazendo caridade, eu faço muita caridade, que ninguém sabe, financeira, presencial, muita, eu faço muita filantropia, e nem sai divulgando isso, porque para mim é diferente, ninguém sabe, mas eu cobro pela minha hora, quer falar comigo? Vai pagar a minha hora, quantos anos eu estou aí, 16 anos estudando, investindo, em 7 congressos por ano, tirando do meu dinheiro para pagar, deixando de viajar para poder estudar, eu tenho que me valorizar, quanto da sua vida você investiu, quanto tempo, quanto dinheiro, se você faz algo diferenciado, só você faz, merece ser bem pago por isso, não venda consulta, não venda plano alimentar, venda ferramentas para transformação, o que nós fazemos, gente, é transformador, isso nem tem preço, porque se eu fosse cobrar quanto eu valorizo, quanto eu me valorizo, quanto eu mereço, você não ia poder pagar não, filho. E aí eu trouxe uma amiga minha para falar um recadinho para vocês, aprenda também a lucrar, e vamos ver o recado aqui da minha amiga para vocês, perguntaram a ela, ó a carinha de espanto, Gisele, na entrevista que bombou aí na internet em 2015, está sempre viralizando, o cara teve a uns a dia de perguntar a Gisele, ela ficou que nem eu, irritada, eu vi que a gente é parecida mesmo, assim também, o entrevistador estava lá, ele deu um furo, ele do nada virou para ela assim, Gisele, em inglês, você é a melhor por causa da sua aparência? Você é a melhor por causa da sua aparência? Ela fez essa cara assim, tipo assim, não acredito que esse cara está falando essa merda para mim. Ela disse o quê? De forma alguma, não acredito nisso, jamais. Aí ele pergunta, então qual foi o motivo de você ser a melhor do mundo? Eu acho que pela minha personalidade, por nunca ter reclamado, sabe? Se eles disseram, Gisele, e ela falava igual tratou, tá nervosa, Gisele, vai lá, se abaixa de zero, vá com uma roupa de praia e comece a pular, eu faço. Gisele, está 37 graus no marido da morte, vai fotografar de casaco, eu vou. Aí ele falou, por que você age assim? Porque eu sempre quero dar o meu melhor. Se eu escolho dizer sim para algo, se alguém está confiando em mim, eu não vou desapontá-lo. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou uma pessoa que luda para ser o melhor que eu puder ser. Se eu for limpar o meu apartamento, ela depois tirou onda com ele, se eu for limpar o meu apartamento, você vai poder comer no chão. E ele deu uma risadinha sem graça porque ele sentiu que estava lesionando a brota. Pode olhar na internet, vale a pena. Eu sou esse tipo de pessoa. Você entende o que eu estou falando? Tipo, eu sou babaca, você acha que depois que eu faço tudo é só porque eu sou mais bonitinha que as outras? Ele disse, não, eu entendo, eu entendo, eu entendo. Ele ficou todo sem graça. Ela disse, seja lá o que eu for fazer, se eu usar o meu tempo para isso, eu não vou estar ali, se eu não puder dar 100%. Gente, tempo é o que nós temos de mais pressão na nossa vida. Não desperdi seu tempo. Não desperdi seu tempo. Nada importa mais para você do que o seu tempo. Nada importa mais. Tempo não volta. É uma coisa que a gente não pega, não é palpável. Andréia, que sucesso mesmo? Quando eu fiz essa pergunta para mim, porque eu estava falando que era sucesso para você, eu não tinha definido ainda o que era sucesso para mim. Fiquei estressada. Gastei uns tríneos de choro aí, paguei lágrima. O que é sucesso para mim? O que é sucesso para mim? E aí eu fiz, vou ler para vocês aqui o que eu acho que é sucesso. Primeira coisa que veio na minha mente foi isso. Depois fui eu ali emocionada lembrando quando eu tinha dois aninhos. Você caiu dentro da vizinha ali. Lembrei de mim com os meus maridos, meus filhos, eu e Marina e eu aonde me levo para onde eu quero chegar. Para mim, sucesso é a colheita. São os frutos. consequência de algo que carregamos dentro de nós e que nos impulsiona a ter atitudes que dão certo. Pode ser ficar rico. Pode ser ficar rico. Mas pode ser não ter nada a ver com isso. Pode não ter nada a ver com isso. Pode ser ir longe, rodar o mundo. Mas pode ser jamais ter saído da sua cidade. Se o que te move é lindo, é forte, é poderoso e busca o bem, você terá um resultado tão incrível que fará as pessoas se atraírem a você. O bem atrai. E se você for capaz de dar o seu melhor, perseverar e tiver sabedoria, você chegará lá.